Música Minhas bonitas e meus bonitos Olha eu aqui de novo com vocês e mais um vídeo novo aqui no nosso canal E hoje eu vou te ensinar a fazer uma torta de frango super cremosa, deliciosa Ideal para você estar tomando com aquele cafezinho no seu lanchinho da tarde Para você que está chegando agora, já estou dando aquele joinha Se não for inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber todas as minhas notificações E você que já é de casa, aquele joinha E toda segunda, quarta e sexta, às 18 horas, me diga no canal Em uma panela já aquecida, eu vou adicionar um fiozinho de azeite Vamos refogar 500 gramas de peito de frango desfiado Um sachê de extrato de tomate Música Duas colheres de sopa de requeijão Música Vamos temperar com uma colher de sopa de páprica doce Uma colher de sopa de creme de cebola Uma colher de sopa de ervas finas Vamos misturar bem Neste momento, se for necessário, você pode estar acertando o sal Música E para finalizar, uma lata de dueto, que é o milho com ervilha Assim que estiver bem misturado, nós vamos reservar Em um liquidificador, eu vou adicionar duas batatas médias Que eu cozinhei na água e sal e exprimi Duas xícaras de leite Cinco ovos inteiros Uma xícara de óleo E duas colheres de sopa de manteiga Vamos bater até obter uma massa bem homogênea Música Vamos transferir a nossa mistura para um bol Com duas xícaras de farinha de trigo sem fermento Vamos misturar a nossa massa delicadamente Música E para finalizar, vamos incorporar uma colher de sopa de fermento químico Música Já untei e enfariei uma forma média Que eu vou estar distribuindo a metade da nossa massa O nosso recheio de frango sobre a massa E vamos finalizar com o restante da nossa massa O forno já está pré-aquecido a 180 graus Eu vou estar levando por aproximadamente 40 minutinhos Ou até que ela esteja bem douradinha Música Vamos provar Música Delicioso Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo e até a próxima Música Música